É o que eu sempre digo, faça por amor, não por fama. Nunca julgue ninguém sem conhecer, pois sua realidade é diferente da minha e a minha é diferente da sua. Aquela coisa, né cabra, o cara de tanto errar, o cara começa a aprender. Porque o cara só aprende errando. Então aquela coisa, o cabra tem que se levantar e consertar seu erro. Eu tô aqui pra motivar, que nem eu já falei, digo e repito, já pensei de desistir, até mesmo parar. E dizer assim, eu vou arrumar um empregozinho, uma coisa ali e tal, vou deixar essas coisas pra lá. Mas eu vejo que tem gente que eu tô ajudando. Ah, mas tu é perfeito? Não, eu sou cheio de defeitos ou ao contrário. Ninguém tem a perfeição. E eu não quero ser perfeito, eu apenas quero ser quem eu sou e não lembro pra quem me criticou. Do meu jeito eu tô querendo melhorar. Eu não lembro o que o povo fala, arrocha o pau se quiser falar. É aquela coisa, né cabra, o cara quando sonha e mete as caras no mundão aí, diz eu vou conseguir, eu acredito em mim, eu sou meu fã. O cara consegue, mas o cara tem que querer, a dificuldade do cara, vai vir dificuldade, claro que vai. É um guerreiro, um guerreiro tem que ter batalha, meu patrão. Então eu faço da minha humilhação, da minha inspiração, da minha dificuldade, eu faço uma brecha pra uma porta de oportunidade. Eu não ligo se um ou dois vai me acompanhar, eu boto Deus na frente e vou seguindo Ele, eu caio, peço a Deus, seguro na minha mão, Ele me levanta. Eu todo dia erro, mas todo dia eu quero consertar meu erro, todo dia eu tento melhorar, não quero ser mais quem eu era. Eu quero cada dia mudar a versão de minha pessoa. Ah, mas você vai dizer, quer ser melhor do que alguém? Não, não quero ser melhor do que ninguém não. Eu quero ser apenas melhor do que eu posso ser. E aquela coisa, né, muita gente vai te criticar, pouca gente vai te elogiar. Então eu digo pra você, não liga pra crítica, nem se iluda com elogios. Seja você, independente do que o povo vai dizer, meu patrão. E aquela coisa, meu Lorde, o cara tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade pra insistir, persistir, jamais desistir. Não é só dar boca pra fora não, olhar videozinho de motivação e não se motivar e não lutar. Aí é perdido. Então eu digo aquela coisa, meu velho, você não sabe, você aprende. Ah, meu sonho é ser chofé de caminhão, pô, mas eu não sei dirigir o cabronco não. Mas você aprende, bota a marcha, erra e assim arrocha o pau, menino. Tem que ter força de vontade, tem que acreditar em você, deixa o povo rir de você. O que é que tem, daí tu vai ligar, tua vida aqui é passageira, meu patrão. E é isso aí que eu faço e digo, repito, eu faço da minha dificuldade. E aí Obrigado.